Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos conferir um unboxing e teste de uma câmera de segurança da TP-Link modelinho, o TAPO C100. Esse modelo que é para você usar dentro da sua casa e que conta com bastante recursos para você que está precisando de uma câmera de segurança caseira para você deixar dentro da sua casa ou locais que não peguem chuva. Essa câmera tem muitas funções legais e eu vou te mostrar um pouquinho mais dela logo depois que você deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificação para não perder nenhum de novo que sai aqui. Caso você queira comprar essa câmera aqui, eu vou deixar o link na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Me segue no Instagram que está passando aqui do lado para você ficar antenado em tudo que chega no canal, opa quase cai, com tudo que chega no canal e antes de todo mundo. Porque antes de trazer aqui para o canal, sai lá no meu Instagram, beleza? Então, deixa seu like, se inscreve no canal e roda a vinheta. Vamos lá então para a gente conferir a TAPO C100. Caixinha bem simples, bem bonitinha. Aqui na frente nós temos algumas informações como resolução Full HD, temos visão noturna, entrada para cartão de memória até 128GB, você pode colocar ele aqui do lado, tá? Vou mostrar lá na câmera, temos modo de privacidade para você ter uma privacidade maior, caso você não queira gravar a câmera em certos momentos. Aqui do lado algumas informações sobre o produto, aqui você pode baixar o aplicativo que se chama TAPO TP-Link, tá? Tanto para iPhone ou Android. Aqui atrás nós temos algumas, algum resumo da câmera, né? Que ela tem modo de detecção para você vigiar o seu cachorrinho que vai comer o seu biscoito. Temos um resumo de todas as funcionalidades aqui que eu vou mostrar lá dentro também, então não vou ficar falando muito. Mas se você quiser dar uma pausa para dar uma lida aí, tranquilo. Aqui temos as informações sobre a câmera, o que cada coisinha nela serve. E aqui o jeito que você pode colocar ela, na parede ou em algum local. Então, caixinha bem bonitinha, temos dois anos de garantia fornecidos pela TP-Link. E vamos ver aqui dentro da caixa, né? O que ela oferece, o que vem dentro. Caixinha bem bonitinha, ela é bem acabada, essa caixa bem bonita. Vou deixá-la aqui do ladinho. Aqui nós temos manuais, manual de guia rápido. Temos o manualzinho onde você pode colocar ela para você fazer a furação. Temos também um outro manualzinho e o guia para você fazer a furação e não errar, tá? Você cola isso aqui na parede, só tirar ele aqui, cola na parede, faz a furação e pendura ela, tá? Bem legal isso aqui, pelo menos você não precisa ficar fazendo gambiarra. Aqui temos a fonte dela, temos buchas e parafusos também, tá? E aqui temos a câmera em si. Vamos deixar tudo de lado aqui, vamos pegar somente a fonte, né? Que a gente vai ligar ela. Vou deixar aqui do ladinho. E aqui estamos com a câmera, vamos tirar ela aqui. Ela é bem levinha, tá? Bem pequenininha, olha aqui o tamanho dela na minha mão, bem pequenininha. Aqui na frente a gente já consegue ver algumas coisinhas, como temos um ledzinho, a lente, acredito que dois microfones, acredito que seja dois microfones isso aqui, ou pode ser outro led, a gente vai ligar ela para ver, mas tem dois furinhos. Aqui na parte de baixo nós temos a entrada da fonte, desse lado aqui nós temos o furinho do reset, que aí você pode resetar diretamente com, como que eu posso falar para você, aquele negocinho de celular. E aqui nós temos a entrada para cartão de memória, tá? É só você colocar o cartão aqui, aqui já tem um que eu deixei encaixadinho. É só você chegar com o cartão aqui, apertou, já era. Não precisa nem apertar com a unha, tá? Que normalmente tem alguns que apertam com a unha. E aqui na parte de trás nós temos o alto-falante, que dá para você conversar com a pessoa que está vendo a sua câmera. E aqui na parte de cima nós temos uma inscriçãozinha, não sei se vocês conseguem ver, escrito TAPO, bem bonitinho, tá? Aqui na parte de baixo nós temos os buraquinhos para a gente pendurar na parede e as borrachinhas para ela ficar bem fixa na mesa, tá? Ela não sai fácil da mesa, fica bem presinha, tá? Eu vou ligar ela aqui agora. Já conectei ali na tomada, tá galera? Aqui você vai ter que conectar aqui embaixo, é só você dobrar ele aqui e encaixar. Prontinho. Ele acende as luzinhas lá de dentro, tá vendo? E ela vai começar a inicializar. E eu vou ensinar, é um ledzinho aqui mesmo na parte de baixo, aqui é o microfone, tá? Essa daqui eu vou ensinar você a configurar lá para o final do vídeo, caso você comprou, tá? Se você tem ela e não sabe configurar, nesse vídeo eu vou ensinar você a configurar também, tá? Então eu vou ligar ela, vou pegar meu smartphone para mostrar como ela funciona. Ó galera, já iniciou a câmera aqui, ela já está ligada, funcionando, tá? Vou deixar ela aqui para vocês conseguirem ver, enquanto eu estou mexendo no celular e mostrando para vocês. O aplicativo é esse daqui, ó, TAPO. Eu só abri ele, depois de ter configurado a sua câmera, vai estar aparecendo aqui, da mesma forma que está aparecendo agora. Eu vou abrir a TAPO C100 aqui. Ó, já está saindo o som aqui, ó. Já está saindo o som aqui, ó. Eu diminuí isso, não vai dar microfone aqui, ninguém quer isso, tá? Aqui nós temos o aplicativo, onde você tem muitas funções, e é o maior diferencial dessas câmeras da TP-Link, tá? Normalmente você compra aquelas câmeras da China, o aplicativo é muito mal feito, não tem suporte, não tem atualização, não tem funcionalidades bacanas, e aqui é totalmente diferente, tá? Vou começar dando uma geralzona aqui para você, para você conhecer também, em relação ao software também, não somente a câmera, tá? A qualidade dela, eu vou colocar para gravar aqui, e vocês estão vendo agora aí na tela, aqui nesse lado aqui, a gravação dela, que eu vou ter passado para o computador, e colocado em edição para vocês, como que está sendo ela, tá? E até mesmo se o microfone estiver recebendo áudio, eu vou deixar rodando também o som dela, do áudio aí, para vocês verem como funciona, tá? Essa gravação... Voltando aqui para o aplicativo, vamos lá então, aqui na parte de cima você tem como configurar a qualidade, se você quer deixar em Low Quality ou High Quality, que é a maior qualidade ou menor, se você estiver no 3G, que você consegue acessar ela por fora, você não precisa estar dentro da sua casa, você pode usar Low Quality para não gastar muita internet sua, e acabar com o seu plano. Aqui do lado nós temos o modo diurno ou noturno, caso você queira deixar manual, mas eu deixo normalmente automático, porque ela detecta sozinho, quando você coloca, por exemplo, o modo noturno, escurece muito ela, por exemplo, vamos ver se aqui funciona, aqui não vai funcionar, aqui já está com bastante luz, é, não vai funcionar mesmo, mas ela detecta sozinho, em relação se está escuro, se não está, e ativa o modo noturno dela. Aqui nós temos como colocar mais câmeras, nessa parte aqui, você pode clicar aqui, e se tiver uma outra câmera da TP-Link, que está conectada a esse aplicativo, você pode colocar ela junto, fazer um sisteminha de monitoramento aqui, diretamente pelo aplicativo. Temos como tirar uma foto, por esse botão, aqui esse botão que eu já fiz, é para gravar a câmera, em modo ao vivo, ela, enquanto eu estou falando aqui, ela está gravando pelo cartão de memória, que está conectado nela, mas se eu quiser gravar diretamente no meu celular, é só clicar aqui, ele já começa a gravar automaticamente. Aqui nós temos o microfone da câmera, se você quer deixar mais sensível ou menos sensível, temos como deixar a tela cheia, e ainda tem os controles aqui do lado, que é bem bacana. Vamos voltar aqui, acabei saindo do aplicativo. Aqui nós temos o modo conversa, para você conversar com a pessoa, é como se fosse um walk-talk, você aperta aqui e fala, aí começa a sair o som nela, e o microfone é de boa qualidade, dá para conversar tranquilamente. Aqui nós temos algumas configurações, para você aumentar, diminuir o volume e microfone. Temos chamada de voz, para você conversar com a pessoa, que aí vai virar tipo uma chamada mesmo, diretamente pela câmera. Temos o modo de privacidade, que ativando ele, ela para de gravar, e para de ficar monitorando. Vamos sair daqui. Temos o alarme, toda vez que passa alguém na frente, por sensor de movimento, se ele estiver ativo, ele dispara diretamente na câmera. Temos a reprodução de memória, que aqui ela vai ficar, salvando diretamente no cartão. Aqui o meu, só está como detecção de movimento. Ela só está gravando, quando detecta movimento. Isso economiza cartão, e deixa caber mais coisas dentro. Se você deixar a gravação contínua, ela vai gravar sempre. Então dependendo do tamanho do cartão, pode ser que não seja suficiente para você, e você tem que comprar um outro cartão. Se o seu cartão é de tamanho, um pouco mais reduzido, eu recomendo deixar, gravar somente em detecção, a detecção de movimento. Mas é melhor, na minha opinião, detecção, porque ele só vai gravar o que é necessário, o que está acontecendo. Enquanto está parado, não tem nada acontecendo, não tem por que ficar gravando. Aqui nas configurações, então, nós temos localização, fuso horário, inverter imagem, caso você coloque ela, por exemplo, de ponta cabeça. Temos o LED, que aqui lhe informa, se está funcionando ou não, você pode ligar ou desligar por aqui. Detecção, aqui você tem uma função bem legal, que normalmente eu não vejo funcionar direito em outras câmeras, e que aqui funciona bacana. Detector de movimento, se você quiser, notificações para chegar no seu celular, toda vez que passa alguma coisa na câmera, chega uma notificação para você. Você pode escolher até horário, para chegar ou não. Temos aqui o alarme da câmera, que é aquele que dispara, que está desativado. E as zonas de atividade, você consegue configurar aqui. Você pode escolher, eu quero que ela detecta dessa parte para cá, e aí eu posso adicionar uma outra parte aqui, eu quero detectar esse cantinho também. Então, o que tiver fora, que passar, ela não vai detectar. Aqui é para você mudar em modo paisagem, para você ver melhor, mas é bem tranquilo e funciona muito bem. Aqui embaixo nós temos sensibilidade de movimento. Para você deixar baixo, normal ou alto, tem essa opção aqui. Vamos cancelar. Temos a gravação do cartão. Aqui está a gravação em ciclo, que é o que eu recomendo deixar. E a programação de gravação aqui é a seguinte. Aqui ele está como só detectar movimento. Se eu vim editar aqui, e gravação contínua, eu posso pôr aqui, domingo. Vamos pegar aqui domingo. Eu errei um pouquinho, mas tudo bem. Imagina que eu quero domingo, que ele grave diretamente com contínuo. Vamos ver aqui. Aqui, domingo, ele vai gravar contínuo, e o restante da semana, ele vai gravar só em detecção de movimento. Ou você pode selecionar tudo como gravação contínua, ou selecionar tudo como detector de movimento. Eu uso sempre como detector de movimento, porque aí, tipo, meus gatos começam a pular igual louco aqui em casa, começam a brigar, aí, tipo, eu só venho aqui, ó, reprodução de memória, ele vai ficar vários pedacinhos assim, verde, verde não, né? Laranja, todo autônico. Aí você vem escolhendo para ver o que aconteceu enquanto você não estava em casa. Então, é mais fácil você achar o que aconteceu dentro da sua casa, tá? Vamos voltar aqui nas configurações. Aqui nós temos configurações avançadas, onde você tem modo de privacidade, correção de distorção para a lente não ficar abaulada, ó. Ele vai corrigir essa paredinha aqui, ó, quer ver? Olha lá, corrigiu. Normalmente eu deixo para utilizar ela. Temos frequência de luz, que eu sempre deixo ativado, automático. Conta da câmera, informações na tela, caso você queira mexer. Normalmente eu não mexo nisso aqui. E diagnóstico para caso você esteja tendo algum problema, tá? E reinicialização automática, para ela reiniciar sozinho, dependendo do horário que você queira, tá? Para evitar problemas ou travamentos e coisas do tipo, beleza? A câmera está funcionando? É isso daí, ela funciona muito bem. Você pode mexer ela da forma que você precisar aqui, ó. Ela tem todo esse movimento aqui. Você consegue deixá-la da forma que você quer. Ela é bem levinha, bem compacta. e agora eu vou resetar ela para ensinar você a configurar a sua câmera rapidamente, sem muita dor de cabeça. Ó, já peguei aqui o clipezinho. É só pegar aqueles clipes de abrir chave de celular, sabe? Entradinha de celular. Você vem aqui do ladinho dela, ó. Aperta. Sentiu que apertou? Segura. Ela vai fazer um barulhinho. Ela piscou a luz. Aí você resetou. Aí está pronto. Já está resetando. Aí você vai aguardar essa luz começar a piscar vermelho e verde quando ela começar a piscar. É porque ela reiniciou. E aí você vai diretamente pelo aplicativo. Então, o vermelho e verde é o jeito que ela vem, tá? Caso não esteja vermelho e verde quando você comprou ela, você vem no botãozinho que ela vai fazer esse procedimento. Ó, galera. Ela já resetou. Ela está desta forma aqui, tá? E agora é só a gente vir aqui no aplicativo, tá? Aqui no aplicativo eu vou até dar um resumão dele aqui para você sem ser dentro da câmera. Aqui tem a parte inicial dele. Temos ações inteligentes para caso você queira fazer outras coisas também ou até automatizar. Tipo, você sai de casa e a câmera começa, digamos, a gravar automaticamente direto ou ela ativa o detector de movimento e coisas do tipo. Aqui também nós temos aqui controle de voz que ela funciona com o Google Assistente e com a Alexa, tá? A Alexa, aqui tem um tutorialzinho de como você pode fazer diretamente aqui. Então, assim... Ó, Alexa, lá. Alexa. Alexa, cancelar. Ela fica assim, intrometendo mesmo. É assim mesmo, tá, galera? Então, assim, depois que você configurar, você consegue fazer várias funcionalidades até mostrar a câmera diretamente na sua Echo Show que é aquela Alexa que tem uma telinha, tá? Eu vi muitas pessoas falando que estão com alguns probleminhas ainda esses comandos, mas você pode testar aí dependendo da época que você tá porque esse vídeo vai ficar muito tempo no YouTube. Então, talvez já tenha corrigido esses problemas. Beleza? Aqui, resumidamente, é só isso. Pra você adicionar a sua câmera, eu vou deletar ela aqui primeiramente. Ela vai estar piscando verde e vermelho. Piscando verde e vermelho, você vem aqui no mais, escolhe ela aqui, a C100. Vai perguntar se tá piscando, você vai dar um próximo. Vai conectar nela no Wi-Fi, você entra no Wi-Fi do seu celular aqui. Por exemplo, Wi-Fi. Você vai aparecer um Wi-Fi da TAPO aqui. Conecta nela, não precisa de senha. Feita a conexão, você volta, clica em Já Estou Conectado, dá um Continuar. Ela vai programar sozinha a câmera aqui rapidamente. Já encontrou. Tá carregando. Vai procurar um Wi-Fi pra conectar. O meu já vai aparecer que tem, porque eu já configurei outras. Então, ele já tá dando o LTECH 2G aqui. Se não aparecer, você escolhe o seu Wi-Fi e coloca a senha que a minha já tá aqui embaixo tranquilamente e dá um próximo. Dá um próximo de novo e ela vai conectar a sua câmera no seu roteador automaticamente. Então, você pode ficar tranquilo quanto a isso que não vai ter problema. E o mais legal é que esse aplicativo é muito rápido, tá galera? Continuar tentando Wi-Fi. vamos lá. Ela já tá piscando verdinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Pronto. Agora ele vai pedir pra você voltar no seu Wi-Fi. O meu já voltou sozinho. Caso não tenha voltado, você entra no seu Wi-Fi e conecta na sua rede normal de internet. Aqui eu já tô conectado. Ela vai tentar encontrar a tapa aqui que já tá verde e quer dizer que ela tá funcionando, tá? Então, vamos aguardar aí. E aqui ela já configurou. Tá pedindo pra gente dar um nome pro dispositivo. Você pode dar o nome da câmera do jeito que você quiser. Pode, por exemplo, por cozinha. Pode por lavanderia. Mas ele vai te pedir pra você escolher o local depois, tá? Então, aqui eu vou pôr tapo C100. Então, o próximo ele vai falar onde que é essa câmera. Então, a gente vai escolher aqui, ó. Escritório, casa. Eu vou pôr escritório. Vou dar um próximo. E pronto. Tá conectada. Põe um parece bom aqui. Dá um entendi. E abre ela aqui que já vai tá funcionando. Olha lá. De novo funcionando normalmente. Belezinha. Tá funcionando de boinha tranquilamente, galera. Então, aí é só você fazer esse procedimento pra tá carregando aí. Aqui tá dando que tá com problema na internet, tá? Mas não tava dando esse problema antes, tá? Vamos ver se ele corrige aqui agora. Infelizmente, tá dando esse errinho. Mas antes não tava, tá? Então, provavelmente meu roteador deu algum pepino ali. mas depois eu vejo isso, tá? Ó, galera. Eu só reiniciei a câmera aqui e voltou ao normal, tá? Foi, eu acho que, algum bugzinho que deu. Mas foi só tirar o cabinho e colocar de novo e já saiu aqui. Pra vocês verem que tá funcionando, eu vou desativar o Wi-Fi aqui, ó. E vamos lá. Tá carregando. Vamos dar um toque e atualizar novamente. Carregando. E tá funcionando diretamente pelo 4G. Então, aí só foi reiniciar caso aconteça com você e você já sabe o que que acontece, tá? É só reiniciar ela e já tá funcionando. Beleza? Então, essa aqui é a TAPO C100. Uma camerazinha bem pequenininha, bem compacta e que tem muita função pelo aplicativo que a TP-Link dispõe pra você tá utilizando. Se você quiser comprar ela, eu vou deixar o link na descrição. Tá com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. E vou deixar também recomendações de cartões de memória caso você queira comprar pra colocar junto com ela porque não é qualquer cartão de memória que consegue gravar em Full HD com uma qualidade legal sem você ter problemas, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo e deixa o seu like, se inscreve embaixo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau.